A saia envelope curta, 18. Preço da longa é 23 atacados. Esse aqui, 35 atacados. Calça de cóton e tem outras cores também, 20 reais. Olá pessoal, olha só esse congestionamento. É, estou no Brás, é feirinha de rua Feira da Madrugada. Se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. É o Fernando Carrel com vocês. E hoje estou num lugar diferente. Essa aqui é a rua Canindé. E agora a rua Canindé também tem fornecedores pra você. Esse congestionamento assim. A galera chegando, pouco mais de 3 da manhã, pessoal chegando aqui pra estacionar os ônibus. E eu parei bem em frente aqui, ao que o pessoal me pede muito, que são os vestidos, né? E eu vou mostrar um que está na promoção aqui, que é esse daqui de 25 reais. Esse de 25 aqui, jovem, você só tem esse modelo ou tem outras estampas? Tem. E tamanho é único? É grande e único. É até um 48, 50 não, até um 48. Agora vamos nesse aqui. Esse aqui, você me falou que custa 35 no atacado. Gente, pra ser atacado aqui na banca, são a partir de 5 peças. Se você quiser que entregue nos ônibus, são 20 peças pra você comprar. Esse aqui, qual o preço dele? 35 atacado. Eles têm tamanhos, eles? Esses são o tamanho único. Aquilo ali é o grande, né? Então esse aqui é o grande, ó. Esse aqui é o grande, que é um pouquinho maior. E esses aqui são o tamanho único. E esse aqui que você falou que tem essa manguinha diferente aqui é o de? 40 atacado. 40 atacado. É tamanho único também? É tamanho único. Vamos nesse aqui agora. Quanto um desse? 30. Esse é quanto? 35. 35. Já vou passar o contato dessa banca. Vamos ver esse amarelo bonito aqui. Quanto? Tá 30. 30. Ele é... Eu tô vendo aqui que é uma viscose, né? É. Tem bojo. Tem outras estampas esse aqui também? Tem. É essas daqui que estão aqui? É. São dali, tá. Esses daqui. Ah, tem outras estampas aqui. Tem bojo. Não tem forro não, né? Não tem forro. Não tem forro, mas tem bojo nele. Olha a alcinha ali. Então tá aqui. E esse daqui, olha só. Esse aqui que é o envelope, quanto? 50. 50. Esse aqui é mais trabalhado, hein? Tá aqui. Esse mais sala aqui. Então vou mostrar aqui. Vou pegar alguns aqui, ó. Eu tô vendo este. O amarelo igual que eu mostrei ali. Tem mais um aqui, mais pro vermelho e pro verde. Olha aqui, ó. E pro... Laranja. Muito bem. Já falei aqui de tudo. Agora eu vou falar do contato deles aqui, ó. Vai falar com a Solges, atacado de varejo. 11-9-9221-4681. É esse o WhatsApp, certo? Certo. Conversando com eles. Estão na rua Canindé, em frente ao número 281. É fácil encontrar. Porque ali tá marcado, ó. Ouro Malhas. E fica do lado de um estacionamento grande. Pra ficar mais fácil, pra você ver onde que eu tô aqui, ó. Aqui, já é o fundo do shopping cano. Então se essa é Canindé, essa daqui é Alexandrino Pedroso, né? Essa daqui, ó. É essa que tá aqui, ó. Tranquilo? O final do Alexandrino Pedroso é onde tá aqui a feirinha de rua da Canindé. Eu vou circular mais. O pessoal pede vestido, final de ano, calor, verão. Tá tudo aqui, hein, gente? Olha isso, gente. Isso aqui, gente, é um tactel. E muita gente aqui no canal me pede isso daqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui na imagem aberta pra você. O pessoal falou, ah, mas já é verão, Fernando. Como é que você vai mostrar um negócio desse? Mas teve inscrita no canal que falou, Fernando, eu moro em Minas Gerais, uma região montanhosa, uma região de serra e que faz frio ainda até o final do ano. E o pessoal tá querendo 30 reais. É tamanho... tem tamanhos? PMG. Olha só. PMG é o tamanho que tem desse corta-vento aqui em Itaquetel. É a glória que vai atender vocês. Lá tem Instagram, hein? Nicole com Y-underline modas16. Aí eu vou mostrar essa saia aqui. É uma saia envelope curta. A saia envelope curta... Tá quanto a saia envelope? Dezoito. Dezoito. Dezoito é essa curta. Tem outras estampas aqui, né? Ah, tem lisa também? Tem lisa, tem. Ó, eu tô vendo a preta aqui. Então aí eu quero uma... Só aquela longa. A saia envelope dá pra transformar em várias coisas, né? Aí que é a longa. Aquela ali é a lisa. Nós estávamos vendo aqui. E essa aqui é a longa. Também as duas, né? Preço da longa é... Vinte e três no atacado. Fernando, pra ser atacado, quantas peças? São cinco peças. Ela já vem no atacado aqui. E pra entregar nos ônibus, ela entrega? Entrega cinco peças. Também ela entrega. Esse short que eu tô vendo aqui tem outras cores também. E o preço dele é... Dez no atacado. Dez no atacado também, hein, gente? Então, ó, você pode combinar aqui. Esse... Essa luzinha no tie-dye aqui, ó. Mas corta vento no tie-dye. Porque tem outras cores aqui do short que eu tô mostrando aqui atrás. Aí o cropped que eu tô vendo aqui... Dez também no atacado. Tô vendo o branco, mas tem outras cores? Tem. Preto pink, ela falou. Vou deixar a imagem aberta aqui pra você ver. Essa aqui, portanto, então, é a curta. E essas daqui são a longa. Gente, a Glória tem também aqui uma blusa envelope. Dá pra fazer várias combinações. Quanto o preço dela? Quinze. Tem outras estampas dessa daqui também, Glória? Ah, tô vendo. Isso aqui tem poá, tem lisa. Dá pra fazer envelope, várias transformações. Porque você tá vendo aqui, gente, ó. Ela amarra aqui, ó. Ela amarra ali. Manguinha flare. Vai ficar bacana. Se você gostou, quer colocar na sua loja, quinze reais. Preço bacana, hein? A Glória me atendeu bem aqui. Eu recomendo. Nicole com Y Delany Modas 16. É o Instagram. E o telefone é 949058946. A partir de cinco peças, ela já entrega nos ônibus. Olha, obrigado, viu? Você me atendeu muito bem. Gostei. E vou recomendar pra galera toda, hein? Quando vier aqui, fala que viu com o Fernando, hein, gente? Esse fornecedor aqui na Roca Lendé tem calça de cóton. E tem outras cores também. Ela tá custando vinte. Vinte reais. Tem PMG. GG. E aqui, esses sortinhos aqui, ó. Eles são de cóton também, né? Ah, esse aqui já é visco-lá. Então, olha ali, ó. Aquele ali é cóton. Esse aqui são... Ah, tô pegando aqui agora do material, hein? Gente, é um visco-lá. É bem gostoso. Muito bacana. E estampa é o que não falta, hein, gente? Ó. Você quer mais escuro, mais claro, florido. Tá tudo aqui, gente. E o legal é que ele tem PMG e GG. Nesse sortos aqui, por doze reais. Então, vou passar o Instagram. Tem fotinho lá? Tem, né? Tá aqui, então. É Conqui. Olha só. Olha que bonito o trabalho deles aqui, ó. Conqui. Fala com Elias no 119-8951-5367. Gente, tem uns modelos bem, bem diferentes mesmo. E tem o... E todos eles têm bolso? Todos eles com bolso aqui na frente, gente, que eu tô mostrando no detalhe pra vocês. Aqui é como se você estivesse aqui na feira de rua. Olha o tie-dye, gente. Sensacional, hein? Você gostou desse fornecedor? Então, manda mensagem pra eles. A partir de dez peças, ele já entrega nos ônibus. E esse aqui que é grande, hein? É de suplex. G1, G2, G3. É o plus size, né? Olha só. Bermuda de suplex. E o preço dela é? Isso. Atacado 13. Atacado 13? Gente, peraí. Deixa eu mostrar de longe aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem outras cores ou só o preto? Hoje só tem o preto, mas tá aqui, ó. Azul, marinho, cinza. Azul, marinho, cinza, tem outras cores. Gente, G1, G2 e G3. Tá tudo aqui, ó. Ó, G1, G2, G3. Estão todas aqui. Então, se você vier pra cá, 13 no atacado. Levando a partir de dez peças pra envio, ou então cinco pra entregar no ônibus, hein, gente? Obrigado pela curtida que você deixou. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E agora, no final, sabe o que tem? Mais vídeos pra você. Vai vendo, clique em qualquer um deles, que você vai conferir mais sucessos aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.